Chegamos do campo Informações para Comércio Exterior. A palavra aqui comércio gera dúvida se também se aplica ao MEI, prestador de serviços. Mas sim, lembra, esse sistema é exclusivo para a emissão de notas fiscais da prestação de serviços. Só acho que poderiam ter utilizado outro termo para não gerar dúvidas, como por exemplo exportação de serviços, que já é adotado em outros lugares. Em modo de prestação de serviços, você deve selecionar entre quatro opções. Transfronteiriço, consumo no Brasil, movimento temporário de pessoas físicas e consumo no exterior. Na maioria dos casos, será a primeira opção, transfronteiriço, significando que a prestação do serviço é realizada no Brasil e a venda para outro país, ou seja, cliente situado no exterior. Isso se aplica aos microempreendedores que exercem a sua atividade aqui no Brasil de forma digital, online, para cliente estrangeiro. Outro modo que pode ser adotado em alguns casos é o consumo no Brasil. Isso ocorre se você prestar um serviço aqui no Brasil para um estrangeiro que está presencialmente no Brasil. Lembra do exemplo do ensaio fotográfico? Se aplica nesse caso. Movimento temporário de pessoas físicas é quando o MEI se desloca ao exterior por tempo determinado para prestar um serviço a um cliente estrangeiro. Citando novamente o fotógrafo, seria caso ele fosse fazer um ensaio fotográfico no exterior. Consumo no exterior é o único que não deve ser adotado em nenhum caso, nem deveria constar nessa lista para não gerar dúvidas. Legenda por Sônia Ruberti